Salut, aqui é a Day, eu vou te dar uma dica bem rápida pra você dizer como que você diz pai, mãe, irmão, tia, tia, tio, primo em francês. Então vamos lá, vamos começar agora como que eu falo pai em francês. Père, père, père. Se você quer dizer papai... Assim você matou papai, pai, pai, pai. Em francês você vai dizer papá, papá. Mãe em francês a gente diz mère. Mère. Ou então mamãe, mamon. Maman. Maman. Esse aqui é um som que vai lá pelo nariz. Maman. É como se você estivesse falando mamão. Um mamão vai na cabeça. Um mamão vai na cabeça. Mas você fala mamão. Mamão. Mamão, não sai aquele... Hum, assim, sai mamão. Hum, assim, sai mamão. Hum, assim, sai mamão. Hum, assim, sai mamão. 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 Agora como que eu falo irmão em francês? Frère. 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 Irmã. Como que a gente fala irmã em francês? Sœur. 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 Como que a gente vai dizer sobrinho, certo? Sobrinha é nièce. 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 Tio. Oncle. 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 Bem parecido com o inglês. Oncle. E tia. Tont. 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 É um som também que sai lá pelo nariz. Esse som de A, N geralmente é on. On. Então sai pelo nariz. Tont. Tont. Como que a gente fala então primo? Primo. Em francês. Cousin. 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 Então é isso aí. Compartilha esse vídeo com o seu primo, com a sua prima, com o seu irmão, com a sua mãe. Deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal e também de seguir aqui no Instagram ou no Facebook se você estiver vendo pelo Facebook. Um grande beijo e até a próxima. 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 Obrigado.